Será melhor de mim, brinca de sedução Meu bem não faz assim, é demais pro meu coração Aprendi a te ver, já sei te decifrar Pra que me prometer, o que não vai me dar Eu tô com o preço do meu sentimento Tô prazer em ser, eu sou com a sua tempo Só me liga quando vai, eu sou o lindão Eu tô com você, cruzendo o céu Sei nem aí, pro meu sentimento Sou sempre sua segunda Me sou, se não tem nada pra fazer Se eu lembrar do meu nome Se tem na gente uma balada Você só me não tem dó de mim Brinca de sedução Meu bem não faz assim, é demais pro meu coração Aprendi a te ver, já sei te decifrar Pra que me prometer, o que não vai me dar Eu tô com o preço do meu sentimento Eu pensei de ser o seu passapelo Só me liga quando vai, eu sou o lindão Eu tô com você, cruzendo o céu Sei nem aí, pro meu sentimento Você tem aí, pro meu sentimento Sou sempre sua segunda Vai me dar, eu tô com você, cruzendo o céu E brinca de sedução Meu bem não faz assim, é demais pro meu coração Aprendi a te ver, já sei te decifrar Pra que me prometer, o que não vai me dar Aprendi a te ver, já sei te decifrar Obrigado.